Que apartamento mais lindo! O apartamento decorado dá uma outra dimensão de espaço, né? Olha, gente, esse living aqui lindo! Essa sala, adorei, a sala integrada. E essa cozinha, gente, maravilhosa, muito bonita. A nossa tá de acordo com o memorial descritivo da construtora, né? Não é exatamente esse que tá aqui, que é uma decoração. Eu amei! E essa área gourmet, essa vista, gente... Pois é, vamos lá ver! E olha isso aqui! Que dá vista pro lago, né? A vista pra mata... Ah, e o apartamento é de frente! A borda do parque ali, a borda da mata, o parque é isso aqui na frente, a lagoa. E aqui é uma suíte? Sim, todos os quartos são com suíte. São três quartos com suíte. Olha que criatividade! O menino gosta de música, hein? O guitarrista. Muito legal! Bom, o... Todos os armários com vidro. Achei lindo! Bom, o apartamento é entregue sem armário, né? É, sim. Sem armário. Mas aí já fica a dica, a ideia, né? As pessoas vêm aqui, já olham, já sabem como que quer. Gente, olha que chique! Uau! Gente, essas peças... Bom, de novo, estamos falando de decorado, mas a gente tem uma ideia de espaço, de caber armário, né? É, vendo decorado é interessante, porque você sente exatamente o que você pode fazer, né? Adorei! E aqui também tem aquela vista bacana. É a mesma vista da mata. O prédio tá pra ser entregue já, né? Tá pra ser entregue, acho que mais uns 30 ou 60 dias, acho que tá pronto. E bora lá vender esse apartamento. Vou vender. Pode vender? Pode. Sabe que agora eu vou virar a mulher dos imóveis, né? É. Eu vou vender esse apartamento, hein? Pode vender. É isso aí, gente. Olha que coisa linda. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver mais? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.